Olá, no seu programa Consciência Espírita de hoje, nós vamos tratar de um assunto muito importante. Claro, todos os temas são importantes, mas alguns tocam de perto a nossa necessidade pessoal. Certamente, obesidade infantil é preocupação de todos aqueles que são pais, que são avós, que se preocupam com seus entes queridos e não entendem como esse mal possa estar aumentando tanto entre as nossas famílias. Mas, daqui a pouquinho, nós vamos convidar um entendido nesse assunto, que é médico homeopata, que é colaborador do nosso programa, você já vai saber quem é, mas antes disso, eu quero convidar você a ler este livro que está aparecendo aí na tela, O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, lançado em Paris, na França, no dia 18 de abril de 1857. O Livro dos Espíritos resume a filosofia espírita. Ele explica, de forma clara, por intermédio de perguntas e respostas, quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Agora, para onde nós vamos, Dr. Joel, que está aqui conosco, Dr. Joel Beraldo, médico homeopata, orador espírita, dirigente espírita, estudioso do espiritismo, colaborador do nosso programa. Para onde nós vamos, Dr. Joel? As crianças estão engordando e muitas crianças dizendo, ah, mas eu nem como direito. A obesidade infantil está aumentando a cada dia. No Brasil, também, nós vemos com tristeza esse aumento da obesidade infantil. A obesidade infantil acontece por fatores hereditários, fatores genéticos e por algumas doenças. É importante nós lembrarmos que a doença mais comum que leva à obesidade é o hipotiroidismo, que tem que ser diagnosticado e afastado e tratado. Fora a obesidade causada por doenças específicas, nós temos os padrões familiares, a má alimentação, os erros alimentares, o vício na alimentação, os alimentos supercalóricos que levam a um grande aumento de peso. Nós vemos com tristeza que muitos pais que trabalham fora, que se sentem culpados por não estarem com os filhos, tentam compensá-los com alimentos deliciosos e calóricos. E assim as crianças, que já têm uma tendência à obesidade, tornam-se obesas muito precocemente. Então, doutor, traduzindo, a mamãe sai de casa e diz assim, filhinho, a mamãe está saindo mais cedo hoje, porque tem que chegar mais cedo e fazer hora essa. Tem uma lasanha deliciosa, quatro queijos, para você põe no micro-ondas, deixa lá dois minutos e trinta, já tapa, é isso doutor que está acontecendo. Ah, e a sobremesa, uma mousse de chocolate, tem duas, mas não coma as duas, mas se comer, tem mais uma escondida na gaveta do freezer. É isso, doutor, o que está acontecendo? Exatamente. Há um apelo muito grande da mídia para o consumo do alimento calórico e as crianças acabam adotando essa alimentação errada. As crianças imitam o que os pais fazem. Se os pais gostam dos alimentos calóricos, é claro que as crianças também vão gostar e vão se habituar só aos alimentos calóricos. E quando se oferece um alimento não calórico, a criança rejeita, porque é muito mais saboroso o doce, o chocolate, o açúcar, a massa, aquilo tudo que engorda. Doutor Joel, há um mito também que diz assim, não comer, o jejum, o jejuar, evitar refrigerantes, alguns remédios, já extrapolando a questão da obesidade infantil, mas falando dos pais, dos adultos, pode ajudar a emagrecer. Nós gostaríamos que o senhor falasse também, especificamente em relação às crianças, dos perigos dos emagrecedores, que tem muita criança, nós já recebemos aí algumas informações, que estão de forma escondida, estão tomando remédio para emagrecer dos pais. Isso é um perigo. É um grande perigo, porque qualquer medicamento tem que ter uma orientação médica. Então, se há necessidade de medicação, é sempre através de um bom diagnóstico, um bom acompanhamento médico. Ninguém pode se aventurar a tomar medicamentos por conta própria. E se uma criança toma um medicamento de um adulto, ela pode ter sérias complicações, uma arritmia cardíaca, ela pode até ir a óbito. Então, nós devemos alertar os pais para que os medicamentos nunca fiquem ao alcance de crianças. E os indivíduos que acham que não se alimentar resolve tudo, estão fazendo um caminho obscuro, um caminho que não vai dar bons resultados. Por quê? Nós temos que nos alimentar sempre, mas de forma adequada. Se há uma tendência a acumular gorduras, a ganhar peso, então o alimento precisa ser não calórico. Os alimentos que trazem maior obesidade são os alimentos ricos em carboidratos, que são os doces, que são bolos, massas, aquilo que vai farinha de trigo branca. Isso ajuda a engordar bastante. Os alimentos naturais que podem também auxiliar no aumento do peso, são os alimentos que têm uma grande quantidade de amido, como o arroz, a mandioca, a batata doce, o milho. Aí mora o perigo, doutor. Aí mora o perigo. Existem pessoas que acham que estão fazendo dieta comendo milho, porque dizem, olha, o milho é lá um cereal muito bom, natural, então vou comer bastante milho. Mas o milho é puro amido. E o amido é carboidrato, o carboidrato engorda. Aí vem o efeito estufa. Então a pessoa estufa e ela fica com muito peso. E a criança que tem obesidade, ela vai ter sérios problemas de saúde. Ela pode ter problemas metabólicos, ela pode ter problemas de aumento de colesterol, de triglicérides, vai ter prejuízos cardiovasculares, prejuízos no sistema respiratório, prejuízos no crescimento, no desenvolvimento de seus ossos. A criança pode desenvolver um diabetes antes da hora. Então existem vários aspectos que têm que ser observados quanto à obesidade. Isso sem falarmos no contexto social. Porque uma criança obesa vai para a escola, ela será motivo de bullying. Claro, as crianças na escola sempre fazem gozações, elas praticam o bullying. Porque uma criança que é obesa é uma criança diferente. Então, não é crueldade, mas é natural das crianças fazerem gozações. Infelizmente. Infelizmente. E a criança obesa, ela é rejeitada. É uma criança que vai ter problemas de autoestima. Ela pode entrar até em depressão, porque ela está sofrendo bullying. E assim, por estar sofrendo bullying, ela fica mais angustiada, ela fica chateada. E para compensar, vai comer doces. Porque comer doces, para ela, é maravilhoso. É uma compensação. Ela tem a recompensa, aquela felicidade momentânea, porque está comendo doce. E quanto mais ela come doces e chocolates, mais ela engorda e mais ela se complica no contexto social. Dr. Joel, nós gostaríamos de saber a sua opinião sobre os pais que estão confinando as crianças em apartamentos. Os edifícios de apartamento, de um modo geral, desde os mais simples, até aqueles mais sofisticados, já oferecem até por lei um espaço para a convivência dos seus moradores. E nesse espaço, eventualmente, há um lugar para a prática de esportes, para a prática de exercícios. Mas o que a gente nota é que esses espaços dos edifícios, sejam luxuosos ou modestos, estão ficando vazios. Porque as crianças não estão mais brincando de pega-pega, não estão mais jogando bola. Enfim, as crianças estão ficando no computador. Esse obsessor, embora ele nos traga inúmeros incontáveis benefícios, mas está se tornando um obsessor das nossas famílias. O senhor vai responder essa pergunta no segundo bloco do nosso programa. E eu queria, nesse instante, agradecer a todos os amigos que têm se comunicado conosco, e principalmente aqueles que pedem informações de uma casa espírita para frequentar em São Paulo. Gostaria, nesse instante, pedir que anotassem o site oficial da Federação Espírita do Estado de São Paulo, www.fesp.org.br, da qual o doutor Joel, que está aqui conosco, também é colaborador, já que ele é orador nos congressos promovidos pela Federação. Informações por telefone da Federação Espírita de São Paulo, operadora 11-311-155544. Daqui a pouquinho, o programa Consciência Espírita volta para você, tratando de um assunto muito importante. Por que os nossos filhos, os nossos netos, estão engordando desse jeito? E muitas vezes, em nossos lares, nós tomamos medidas precatórias, por assim dizer, para evitar a gordura, mas mesmo assim, as crianças estão ficando gordinhas, estão tendo dificuldades em se apresentar na escola, e usando roupas, às vezes, quase de adultos. Dr. Joel Beraldo, médico homeopata, volta no segundo bloco, para esclarecer sobre a obesidade infantil. Esse fantasma que a gente vai tirar da nossa casa.